A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. O que é que é? Para o mundo mais do que você acabe, você acabe, você acabe, eu acabe. Eu acabe, você acabe, você acabe. Isso é a forma de que o meu família vai dar uma espécie de ser uma espécie de ser um lado, um lado, O que você disse? Você disse que eu quero um todo bem? O que essa foi! O que você disse? O que você disser? Você está pensando em você! Você disse que você disse que você disse O que você disse! O que você disse que está indo para nós em sua casa! Eu disse que não tem que sair. Some 얘기를! Eles não têm sentido o que houver. O que há? Mas tem um homem que você está com cunho. Sua mulher, você parece que a sua queda um. Sua mulher, você está com uma filha do que? Uhul. Sua mulher, e você está com uma filha. Sua mulher, não tem um amor feita mais. Mas, você não tem alguma coisa. Você tem que fella. Você está recebendo em um novo. Você tem que se transformar no meio. obilizando por tua vida A verdadeira você está fazendo? ALLGES Que diabos cuorela Deixe! Deixe! Deixe-se! Deixe! Deixe-a! Deixe-a! Asus.. 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 Como asus? Seguro... O que.. O que o meu dico.. O que não vai chegar a casa? Não! Não! Então você... O que você falou. Mas você disse.. O que você falou isso? O que você disse? não, não, eu vou fazer isso não, você não vai dormir se lhe ficar com você não, você tem que sair bom, bom, bom não, não vai ficar aqui não vai ficar em casa sim, não vai bom bom Não, 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 não. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. Cais. Nós estamos a falar com ele, não faz o que ainda não é? Nós temos que crescer uma vida mais linda. Você não vai sair? Não vai sair? O que você está queira? Eu não tenho ninguém dejo, mas tenho que fazer isso. Amém. Eem... Amém. 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 É, 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 é! Amém. Amém. Apesarlou Ban Basque Moura, eu soubeira, eu soubeira, eu soubeira. Bom, está aqui o pôr! Estou no lado com a gente. Espera, sim. Olha! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E como você quiser fazer isso aqui? E como você quiser fazer isso aqui? Você vai falar com você? Como você quer? Meu nome é Sao, ele não tem que me ajudar Eu não me ajudar... Ele só tem que me ajudar Ele não vai me ajudar Ele não vai me ajudar Você tem que me ajudar Você? Seja uma vez e eu sou bem Você tem que me ajudar Eu não vou ajudar Eu, eu não estou Eu vou dar isso, eu vou dar isso Não, 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 não. Não, 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 não.